Eu vou começar a aula com um exemplo da minha cabecinha, porque eu já elaborei a prova de vocês, e aí eu lembrei que eu fiz um negócio. Então vamos lá. Seja f de xy igual a seno de x²y³. Calcule. Deu f deu x, deu f deu y, deu 2f deu x², deu 2f deu y². Então vamos lá. Começar primeiro calculando a derivada parcial deu f deu x. Então quem é deu f deu x? Então eu vou pegar a função f e vou derivar em relação a x. Então tudo que tiver y, eu vou olhar como uma constante. Derivada do seno, cosseno, do próprio arco, x²y³. Regra da cadeia, derivada do arco. x²y³, linha, em relação a x. Então vai ficar deu f deu x, derivada em relação a x de x²y³. Esse 2 cai, então fica 2x, y³. Cosseno de x²y³. Certo? Tudo bem? Até aí. Agora vamos olhar essa anotação aqui. O que é deu 2f deu x²? É você derivar que função deu f deu x novamente em relação a x. Então isso aqui, você vai pegar a derivada parcial deu f deu x e vai derivar novamente em relação a x. Então a gente chama isso de deu 2f, pelo fato de ter 2del. E aqui deu x, deu x, deu x². Por isso a anotação. Então é você derivar novamente a derivada que você encontrou. Então quer dizer, a função que eu vou derivar agora é esta aqui, novamente, em relação a x. Então eu vou derivar deu x, que é 2x, y³, cosseno de x², y³. Certo? Então não estou derivando mais esta função. Estou derivando a derivada parcial dela. Essa nós chamamos a segunda derivada. Então quanto é que vai dar del 2f, del x²? Agora eu tenho um produto de duas funções que depende de x. Essa e essa. Então eu vou aplicar a regra do produto. Derivada da primeira em relação a x, dá 2y. Não, eu vou fazer bem devagarinho porque não tem gente chegando ainda. Então derivada da primeira, 2xy³, linha em relação a x, vezes a segunda função, cosseno de x², y³, mais a primeira função, 2xy³, vezes a derivada da segunda, cosseno de x², y³, linha em relação a x. DEL 2f, DEL x², vai ficar. Derivada de x, dá 1, então fica 2y³, vezes cosseno de x², y³, mais... Primeira função, 2xy³, vezes... Derivada do cosseno, menos seno, do arco, x², y³, regra da cadeia, derivada do arco, x², y³, linha em relação a x. Então fica DEL 2f, DEL x², igual a 2y³, cosseno de x², y³. Aí eu vou olhar aqui o sinal, mais com menos, dá menos. 2xy³, vezes... Vou verificar quanto é que dá essa derivada aqui. Vai ficar 2xy³. Então eu posso colocar o quadrado, mas eu vou escrever, para você não esquecer, que essa derivada sai daqui, vezes seno de x², y³. Passando para cá, DEL 2f, DEL x², vai ficar igual a 2y³, cosseno x², y³, menos 2xy³², seno x², y³. Essa seria a resposta. Dúvidas? Dúvidas? Não? Prova de vocês vem com 6 questões, tá? 6 questões. Fáceis, fáceis, fáceis. Estudem bastante derivadas parciais. Vêm duas questões de derivadas parciais. E agora, preciso calcular quem é DEL f, DEL y. Como é a primeira derivada? Derivada dessa função aqui. Derivada do seno, cosseno, de x², y³, regra da cadeia, derivada do arco, x², y³, linha, em relação a y. Isso aqui vai ficar igual. Derivada desta função, em relação a y, esse 3 cai, 3y², x², vezes, cosseno, x², y³. E agora está faltando eu calcular quem é DEL 2F, DEL y². O que significa isso? DEL y de que função? DEL f, DEL y. Então, eu vou derivar a função DEL f, DEL y, em relação a y. Então, DEL y de que função? Essa. 3y², x², cosseno, x², y³. Então, eu vou ter que aplicar DEL 2F, DEL y². Então, como aqui tem função que depende de y, e aqui também tem função que depende de y, vou aplicar a regra do produto. Então, derivada da primeira, 3y², x², linha, em relação a y, vezes a segunda função, cosseno, cosseno de x², y³, mais a primeira função, 3y², x², derivada da segunda, cosseno de x², y³, linha, em relação a y. Então, quem vai ser DEL 2F, DEL y², então, derivada em relação a y, de 3y², x². Esse 2 cai, 2 vezes 3, 6, y, 6y, x², cosseno de x², y³, mais a primeira função, 3y², x², derivada do cosseno, menos seno do arco, x², y³, regra da cadeia, derivada do arco, x², y³, linha, em relação a y. DEL 2F, DEL y², vai ficar 6yx², cosseno, x², y³, mais, derivada, vou repetir essa primeira, 3y², x², e quando eu derivar isso aqui em relação a y, esse 3K, e vai dar justamente o mesmo termo, 3y², x², menos seno, de x², y³. DEL 2F, DEL y², vai ficar 6yx², cosseno, x³, perdão, x², y³, mais, com menos, menos, 3y², x², ao quadrado, seno, de x², y³. vamos ver um outro exemplo, eu ia colocar esse aqui na prova, mas aí eu me arrependi, exemplo 2, encontre, a função, f de x, y, que satisfaz, as seguintes coisas, DEL f, DEL x, tem que ser igual a 2x, y³, menos, 1, sobre raiz quadrada de x. DEL f, DEL y, tem que ser igual, a 3x², y², menos 10y, e, f de 4, 2, tem que ser 5. Então, ele quer saber, qual a função, que satisfaz, essas três condições, tem derivada parcial, em relação a x, igual a 2x, y³, menos 1, sobre a raiz quadrada de x, derivada parcial, de f, em relação a y, igual a 3x², y², menos 10y, e, tem imagem, no ponto 4, 2, igual a 5. É uma solução um pouco demorada, mas bem fácil, se você entender a ideia. Observem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação, como ela é uma derivada em relação a x, eu vou integrar ela, em relação a x. Quando eu integrar esta função, em relação a x, eu vou obter a primitiva dela. Quem vai ser a primitiva dela? A f a menos de uma constante. Por que a menos de uma constante? Porque aí não tem um intervalo de integração. Então, eu vou ter que integrar de forma indefinida. Então, se você tem, por exemplo, uma função derivada, e você integra essa função derivada, isso aqui vai dar f mais uma constante, se você não tem aqui os limites. a menos de uma constante. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Como ali eu tenho a derivada em relação a x, eu vou integrar em relação a x. Então, o primeiro passo, chamar essa equação de 1, essa de 2 e essa de 3. Integrar em relação a x, 1. a equação Então, eu vou pegar aqui a integral de que função? 2xy ao cubo menos 1 sobre raiz de x dx. Agora, observem. Quando eu integrar esta função em relação a x, eu vou obter uma função a menos de uma constante. Só que observem que esta constante pode ser uma coisa que dependa de y. Por quê? Porque quando eu calculo a derivada parcial em relação a x, eu trabalho com a hipótese de que o y funciona como uma constante. Então, vamos lá. Estou integrando em relação a x. Isto aqui é uma constante. Então, integral de 2x em relação a x. Isto aqui dá x². Quando você derivar, 2x. Então, x²y ao cubo, que é a constante. Agora, observem. Aqui, ó. Menos 1 sobre raiz de x. Vou abrir uma janelinha aqui só para você olhar. Menos 1 sobre raiz de x. Eu posso colocar como sendo menos x elevado a menos meio. Tá? Ok? Então, vocês lembram qual é a integral de uma função polinomial? Quando você integra uma função polinomial, isso aqui vai ficar menos x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. Correto? Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui direto. Então, vai ficar menos x menos meio mais 1 dá x elevado a meio dividido por meio. Tá? Mais uma constante. só que essa constante ela pode depender de y. Porque quando eu derivo em relação a x eu olho y como uma constante. Não necessariamente que eu vá encontrar alguma coisa que dependa de y. Mas, a forma correta é todas as suas constantes estão embutidas nessa função. então, quem vai me dar a minha função? O que eu vou obter de minha função? Então, a minha função f de x y deu x quadrado y ao cubo menos duas vezes raiz de x mais fi de y c Certo? Tudo bem até aí? E agora? Qual seria o próximo passo? Vou pegar meu microfone. Quem sabe? Você? Eu acho que o próximo passo ideal seria integrar a outra equação, a equação número 2, em relação a y. E? Para quê? Para encontrar a outra constante, essa dependendo de x, e depois substituir no f de 4, 2, igual a 5. Tá, mas aí eu vou ficar com duas equações, e aí como é que eu faço para comparar? Tecnicamente, uma é igual a outra, não. Eu se refere à mesma função. Mas tu fala, a função que eu obtive lá? A função que eu fui obtida quando o senhor integrou em relação a x, deve ser a mesma função que vai ser obtida quando integrar em relação a y. Por quê? Porque ambas são derivadas partiais da mesma função, então quando integrar o caminho de volta deve ser igual. Vamos encontrar a mesma primitiva que você quer dizer? Creio que sim. A ideia do colega é fazer o seguinte, pegar a equação 2 e integrar ela em relação a y. Para quê? Para que eu obtenha uma primitiva desta função. Então vamos fazer isso para ver se funciona. Então eu não vou colocar ainda como passo 2, eu vou só seguir a sugestão do colega. Então eu vou integrar a minha função del f e del y em relação a y. Então vai ficar integral de que função? 3x², y², menos 10y, dy. Então quando eu for integrar essa função, vamos observar o que vai aparecer aqui. Integral de 3x², y² em relação a y. x² é uma constante. Derivada, perdão, integral de 3y², y³. Que é justamente o que apareceu aqui. Integral menos, aqui eu tenho menos 10y, integral de menos 10y, 5y². Ok? Era menos ou era mais? É menos, né? Menos daqui? Ok. E agora mais uma constante. Cometi um erro bem aqui, né? Eu coloquei φ de uma constante. Ah não, está certo. φ de uma constante. Beleza. Aí eu vou chamar de uma outra função aqui, né? Que se, que depende de uma constante. x. Ok? Agora vamos ver se a gente consegue resolver. Aí o que o colega disse, né? O que o colega disse? Essa função que eu obtive aqui é a primitiva dessa função. Então era para eu esperar uma função f de x, y. E aí ele falou assim, como essa primitiva é a f e esta aqui também é a f, eu posso igualar essas funções, né? Só quero saber se isso vai resolver algo, né? Então vamos lá. Se eu igualar essa equação x² y³ menos 5y² mais φ de x, perdão, que se de x, ele pediu para igualar com a outra lá, x² y³ menos 2 raiz de x mais φ de y. Então, igualar aí. Aí tem um termo que cancela facilmente, né? Que é este aqui. E agora? Acho que não vai resolver assim, né? Porque aí eu vou ficar com uma equação que depende de y, depende de x, né? E eu só tenho mais uma informação aqui, que f de 4² é 5. Então acho que está faltando um passo intermediário. Alguém vê já? Vocês observem que aqui não vai ter uma saída, né? Porque quando eu igualo as duas equações, o que vai dar? Vai ficar menos 5y² mais φ de x mais 2 raiz de x menos φ de y igual a zero. Certo? Observou que isso não resolve ainda? Sim? Tá? Então vamos dar uma outra solução. Por isso que eu não coloquei segundo passo, porque esse realmente não é o segundo passo ainda. Tá? Mas se você quiser anotar com uma tentativa, beleza. Aí você já vê que isso não resolve. Alguém tem alguma outra solução? Que queira participar? Não? Sala 8? Sala 8, pois não? Olá. Teria que pegar lá a função que ele encontrou. Aí como ele deu aquela informação que o f de x... Ele falou o nome dele? Não está entendendo lá? Não. Fala o seu nome, por favor. É... Matheus, do curso de Engenharia Naval. Ok, Matheus. É... Tu encontrou lá primeiro a... Tu fez a primeira parte lá da questão, que foi integrar a primeira função. Aí tu encontrou que aquela constante dependia de y. Aí, depois disso, tu tem aquela informação lá embaixo, que é a última informação, que é que o f de 4, 2 é igual a 5. Ou seja, tu teria que... Não, eu acho, né? Terei que pegar esse 4 e esse 2, que são x e y, substituir nos valores da integral que tu fez lá, que tu encontrou o valor da função, e igualar a 5. E encontrar o valor da constante em relação a x. Em relação a y, desculpa. Você acha que é só pegar essa equação e já substituir no ponto 4? Substituir os valores 4 e 2, no lugar do x e y, e igualar a 5. Aí você vai encontrar... Eu vou fazer aqui, não sai daí. Eu acho que é isso, não sei também. f de 4, 2, igual... 4 ao quadrado, 16, vou fazer mais rapidinho. 2 ao cubo, 8, menos 2 vezes, raiz de 4, 2, mais f de y, o y é 2. Isso aqui, por hipótese, pela equação 3, f de 4, 2, é 5. 4 vezes 8, 32, vão 3, 8 vezes 1, 8, e 3, 11, 112. 6 vezes 8, 48, 118, perdão. Eu falei certo? Não. 6 vezes 8, 48, perdão. Vão 4, 8 vezes 1, e 4, 12, então 128. 128, menos 4, mais f de 2, igual a 5. Então aqui, 128 menos 4, 124. 124, vou passar para o outro lado, menos 124, então vai ficar menos 119. Volta lá para o nosso colega. Tudo bem? Tudo. E agora? O que eu faço com isso? Eu pensei que... Não, acho que não vai sair por aí, não. Foi só um site, mas acho que não vai sair, não. É, também não resolve, mas excelente iniciativa, né? A tentativa dele não resolve também. Tá. Tem também? Bora ver se vem a correta agora. Raiz de dinheiro. Raiz de engenharia elétrica. Pois não. Assim, professor, aproveitando o que o aluno ali propôs, se o senhor pegasse aquele valor lá, menos 2 a raiz de x, e jogasse aqui, nessa equação que ele achou, os valores, as constantes, vamos dizer assim, seriam iguais, que era o que eu estava fazendo lá. E substituindo, porque assim, quando o senhor fizer o del f, del x, disso que eu acabei de falar, e o del f, del y, vai dar as duas equações, mais essa constante. Só que, no caso, essa constante que eu estou falando, seria depois que o senhor jogasse aqui o valor, e substituir pelo f de 4 e 2. Vamos resumir. O que você quer que eu faça? Pego o menos 2 a raiz de x e some aqui nessa equação. Só ele. Para quê? Assim, por qual justificativa? Pois é. Porque assim, esse primeiro termo, que é x² vezes y³, ele é igual nos dois. Sim. Aí, foi isso que eu tentei fazer. Eu não sei se vai dar certo, mas... Não, pode ser até que dê certo, mas a gente tem que ter uma justificativa que... Plausível. Exato. Não? Só uma tentativa mesmo. Tudo bem. Obrigado. Tá. Vamos fazer agora o correto, que vai resolver? Tem? Cadê? Aqui. Vamos lá, venha. Venha. Mateus, engenharia mecânica. Bom, eu acho que... Só que o senhor apagou agora. O que a gente integrou na outra equação, que ia dar... Eu acho que era... Você fala que... Você vai lá? Sim. Era menos 5... Era menos 5y². Era... Só uma parte. É... F de xy. Deu 3x²y³. Menos 5y², mais uma φ, uma φ, que c de x. Tá. Se baseando no que o Raí falou, eu não sei se estaria certo, mas eu pensei como se o menos 5y² fosse essa constante em relação a y. Entende? Sim. Aí sim, daria as equações iguais, que o Raí estava querendo falar. Certo. Aí eu não sei se essa seria uma das saídas, no caso. É, mas na verdade sim. Eu não posso chutar. Pode ser até que seja isso. Mas eu preciso justificar em fazer uma substituição. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e falar assim, que c de x é menos 2 raiz de x. E o φ de y lá é menos 5y². Por quê? Eu tenho que ter uma justificativa. Entendeu? Matemática, ela é todo raciocínio lógico, né? Então, você tem que colocar o raciocínio para poder justificar o passo que você vai fazer. Tá? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Palmas, colega. Gente, a solução... Arthur Salleb, de Engenharia Elétrica. Se a gente pegar essa função que encontrou, integrando em relação a x, e derivar em função a y, aí pode igualar a outra função. Agora. Essa é a solução. Obrigado. Obrigado. Vou chamar essa equação de 4. E esse, sim, é o segundo passo. Segundo passo. Você calcular a derivada parcial de 4 em relação a y. Por quê? Porque quando eu fizer isso, calcular essa derivada parcial em relação a y, eu já tenho o resultado. O resultado tem que dar isso aqui. Aí, sim, o resultado desta derivada em relação a y, que é a derivada da função f, tem que ser igual à equação 2. Por quê? Porque eu estou derivando a mesma função. Então, eu vou comparar as derivadas, e não como nossos colegas queriam, comparar as funções. Porque quando eu comparo as funções, eu estou comparando primitivas. Primitivas são... Existe uma família de primitivas a menos de muitas constantes. Então, é melhor eu trabalhar com as derivadas, porque eu estou... As constantes, elas são eliminadas quando você deriva. Então, vamos lá. Derivada dessa função em relação a y. Então, quem é? Del f del y. Desta função aqui, o 3 cai. Então, vai ficar 3x²y² menos... Olha só. Como essa função não depende de y, a derivada desta função aqui é zero. Tá? Já eliminei. E aqui, quem é a derivada dessa função, como ela depende de y, FI linha de y. Ok? Aí, eu vou chamar esta equação de 5. E eu vou para o meu terceiro passo. Comparo 2 com 5. Por quê? Porque ambas são as derivadas parciais del f e del y. Então, quem é 2? É 3x²y² menos 10y. E quem é 5? 3x²y² mais φ' de y. Aí, cancela esse com esse. e daqui eu tiro que φ' de y é menos 10y. Ok? E agora, já sei quanto vale o φ' de y, eu tenho como obter a φ. como é que eu faço para obter a φ? Integro ela em relação a y. Então, quarto passo, integro φ' linha em relação a y. y' de y. de φ' de y dy vai ficar integral de menos 10y dy. isso aqui vai ficar menos 5y² mais uma constante. Certo? E agora, como eu já sei quem é φ' de y, onde tiver φ' de y, eu vou substituir por 5, menos 5y² mais uma constante. Então, vou substituir em 4. Então, passo 5. Não queria apagar isso aqui. quinto passo. Chamar isso aqui de 6. Substituindo 6 em 4. Então, vai ficar f de xy igual x² y³ menos 2 raiz de x mais φ' de y. Quem é φ' de y menos 5y² mais uma constante. e o sexto e último passo substituindo perdão, calculando f de 4,2 em 7. Então, quem é f de 4,2 vai ficar 4 ao quadrado 2 ao cubo menos 2 raiz de 4 menos 5 y é 2 2 ao quadrado mais uma constante. E, por hipótese, f de 4,2 é 5. aqui da 16 vezes 8 6 vezes 8 48 vão 4 8 e 4 12 128 menos 4 menos 2 ao quadrado 4 4 vezes 5 20 mais uma constante igual a 5. aqui eu tenho 128 menos 24 dá 104 vou passar esse para o outro lado então, c vai ficar 5 menos 104 daqui eu tiro que c é menos 99 e aí, respondendo a pergunta dele encontre a função que satisfaz essas três hipóteses Então, a função é f de xy igual x quadrado y ao cubo menos 2 raiz de x deixa eu passar para cá Então, f de xy é igual a x quadrado y ao cubo menos 2 raiz de x menos 5 y ao quadrado menos 99 se você pegar essa função e derivar em relação a x tem que dar isso derivou em relação a y tem que dar isso e calculou f de 4 2 tem que dar 5 Bom dia Tiago Souza de Engenharia Elétrica Em uma aula passada um colega perguntou uma coisa que eu achei interessante que foi se somar a derivada em relação a x e a derivada em relação a y a gente acha derivada em relação a x e y certo? Você falou isso Sim Se eu somasse as duas funções e manipulasse elas para achar a primitiva teria uma possível solução? Somar quais funções? Perdão As derivadas parciais e somar elas seria como manipulá-la para poder achar Del f e del x mais del f e del y sim Seria uma possível solução? Mas fazer o que? Por enquanto só somei Agora substituir e se a gente analisar com um pouco de certeza tem eu estou um pouco nervoso Não, sem problema Tem a derivada de um produto que no caso é a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro e mais dois termos independentes Sim Aí no caso eu teria a derivada de 2 raiz de x que é menos 1 raiz de x e a derivada de 5x y quadrado que é menos 10y e aí seria uma constante e aí substituindo seria uma possível solução? Independente se você fizer a soma aqui não tem jeito se eu integrar essa função em relação a x esta função aqui na verdade você não vai obter nada porque você vai encontrar uma por exemplo se eu integrar essa função em relação a x eu não posso dizer que isso aqui é a f porque del y dx não vão se cancelar tá então isso aqui vai aparecer uma outra função quando você integrar em relação a x que não é a f entendeu? Por isso que a gente fez integrando uma função em relação a x quando a gente integra ela em relação a x eu recaio na f agora se eu pego essa função integro essa em relação a x ok f mas quando eu integro essa função em relação a x eu não vou obter a f e eu não tenho informação nenhuma sobre essa função por qual ponto ela passa então quer dizer eu não sei como tu vai utilizar essa informação para encontrar a solução da equação entendeu? sim tá obrigado alguma outra dúvida? ok era essa a questão da prova de vocês aí eu mudei em cima da hora ainda tem tempo de não imprimir posso trocar ainda você gostou muito dela verifique que f de x y igual a seno de x y é solução da equação abaixo del 2f del x2 igual menos y ao quadrado f então vamos verificar então primeira coisa eu tenho que calcular a primeira derivada então quem é del f del x opa del f del x dessa função seno de x y derivada do seno cosseno de x y regra da cadeia derivada de x y em relação a x então isso aqui vai ficar derivada de x y em relação a x dá o x dá 1 sobra apenas o y então vai ficar y vezes cosseno de x vezes y ok e agora eu vou derivar novamente essa função então quem é del 2f del x2 é eu derivar em relação a x esta função y y cosseno de x y tá então isso aqui vai ser igual ó aqui não preciso aplicar a regra do produto porque isso aqui é uma constante então repito a constante y que eu estou derivando em relação a x derivada do cosseno menos seno de x y regra da cadeia derivada de x y em relação a x então del 2f del x2 vai ficar igual menos derivada de x y em relação a x vai dar o próprio y y vezes y y ao quadrado seno de x y tá então agora eu achei quem é del 2f del x2 eu vou substituir aqui ó quem é del 2f del x2 deu menos y ao quadrado seno de x y só que quem é seno de x y seno de x y é a f então vai ficar menos y ao quadrado vezes f que é o que eu queria provar do x Dúvidas? Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo que eu esqueci de falar. Então vamos falar um pouquinho sobre teoria. Dúvidas? E x0, y0, um elemento do seu domínio. Defina a função g de x como sendo f de x, y0. Vou logo definir duas. Defina as funções. E h de y como sendo f de x, 0, y. Vamos calcular quem seria a derivada dessa função. Então quem seria g' de x, 0? Se existir, claro. Então quem seria g' de x, 0? Seria o limite... Observe que g é uma função de uma variável só. Então seria o limite quando x tende a x, 0, de g de x menos g de x, 0, dividido por x menos x, 0. Tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Vai ser o limite quando x tende a x, 0. Quem é g de x? g de x é f de x, y, 0. Menos... Quem é g de x, 0? g de x, 0 é quando substituir o x por x, 0. Então vai ficar f de x, 0, y, 0, dividido por x menos x, 0. Agora observem uma coisa. Então ele está dizendo que a derivada dessa função g no ponto x, 0 é o limite quando x tende a x, 0, de f de x, y, 0 menos f de x, 0, y, 0. Se você observar aqui, eu estou fazendo com que a variável y se torne uma constante. fixa, tá? E eu estou variando apenas o x. Então, na verdade, este quociente de Newton que eu estou calculando aqui, na verdade, é uma variação da função só em relação a x e não em relação a y, porque o y está fixo. Aqui é y, 0. Aqui é y, 0. Então, na verdade, eu estou calculando uma derivada em relação a variável x e não em relação a variável y, porque eu estou apenas variando o x. Já que a derivada é a velocidade de variação, aqui o y não está variando. Eu estou variando apenas o x. Correto? Então, isso aqui nada mais, nada menos do que a derivada parcial da f em relação a qual variável? Em relação a variável x. Em que ponto? Num ponto x, 0. E o y, 0 está fixo. Correto? A mesma coisa se eu fosse calcular a... Eu chamei de h, né? h' de y, 0. Vai ser o limite quando y tende a y, 0. De f, perdão, de h de y, menos h de y, 0, dividido por y, menos y, 0. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando y tende a y, 0. Quem é h' de y? h' de y é f de x, 0, y, 0. h' de y, 0, f de x, 0, y, 0. Tudo isso dividido por y, menos y, 0. Novamente, se você observar, o x, 0 está fixo e eu estou variando apenas o y. Então, esse quociente de Newton aqui representa o quociente de Newton da variação da função em relação a y. Se é a variação da função em relação a y, é a sua derivada parcial em relação a y. Então, essa h' de y, 0, é nada mais, nada menos que a derivada parcial, del f, del y, num ponto x, 0, y, 0. Aí, você está querendo me dizer, então, Jerônimo, que esta expressão que você escreveu aqui é, na verdade, a maneira, se eu quisesse calcular pelo limite a derivada parcial, eu teria que fazer o quociente de Newton dessa expressão. Exatamente. Porque aqui eu posso fazer, por exemplo, uma mudança de variável. se eu chamar de... se eu chamar de... chamei h ali, né? Isso acabou com o meu... se eu chamar de k. Se eu chamar k de y menos y, 0, vou fazer uma mudança de variável lá. Então, daqui eu tenho... se o y converge para y, 0, então, isso quer dizer que o k vai para 0. Então, iria ficar del f, del y, num ponto x, 0, y, 0, seria o limite. Quando o y tende a y, 0, então, quer dizer que o k vai para 0. f de x, 0, y, quem é y? Se k é y menos y, 0, eu vou passar esse y, 0 para o outro lado. Então, o y é y, 0, mais k. y, 0, mais k, menos f de x, 0, y, 0. Tudo isso dividido por y menos y, 0. y menos y, 0, é k. Então, essa é a maneira de você calcular a derivada parcial em relação a y, utilizando a definição. De forma análoga, eu poderia fazer a mesma coisa, del f, del x, num ponto x, 0, y, 0. Seria o limite, quando o h vai para 0, de f de x, 0, mais h, y, 0, menos f de x, 0, y, 0, sobre h. Aí você poderia me perguntar, mas, Joram, eu já sei calcular a derivada parcial, tendo uma função, eu já sei calcular a derivada parcial. Então, para que eu vou precisar da definição de derivada parcial? É porque aquele método de você calcular a derivada parcial, ele não funciona para todos os pontos. Já já eu vou mostrar um exemplo para você verificar isso. Deixa eu ver se eu tenho já um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho já um exemplo. Exemplo 4. Calcule as derivadas parciais de f de x, y igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado em x, y diferente do vetor nulo e x, y igual ao vetor nulo. Então, vamos primeiro calcular considerando que o ponto é diferente do vetor nulo. Então, se o ponto for diferente do vetor nulo, como é que você iria fazer para calcular a derivada dessa função? Então, f de x, y é a mesma coisa que x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Então, vamos calcular primeiro a derivada parcial em relação a x. Del f del x vai ser quem? Esse meio cai. É uma potência, então eu vou subtrair uma unidade, então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos um. Regra da cadeia, vou derivar a parte de dentro em relação a x. Então, x quadrado mais y ao quadrado linha em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual meio menos um dá menos meio, então vai ficar meio. Como vai aparecer aqui menos meio, então eu vou passar lá para o denominador, então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio e em cima derivada de x quadrado 2x derivada de y ao quadrado zero. Então, fica 2x. Cancela 2 com 2, então a derivada parcial del f del x del x dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. certo? De forma análoga, vamos calcular a derivada parcial del f del y. del f del y vai ser igual. Então, novamente, esse meio cai, então fica meio vezes x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio menos 1. Regra da cadeia, derivo x quadrado mais y ao quadrado em relação a y. Então, a derivada parcial del f del y num ponto x y qualquer vai ficar meio, aqui dá menos meio, então vai aparecer no denominador raiz de x quadrado mais y ao quadrado e aqui, derivada dessa função em relação a y dá 2y. Cancela 2 com 2, então daqui eu tiro o que dá y dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. e aí você observa, ele perguntou quanto equivale à derivada parcial para um ponto diferente do vetor nulo. Para um ponto diferente do vetor nulo, então se eu pego um xy diferente de zero, aqui não tem problema nenhum porque não vai dar zero. Se eu pegar ou x diferente de zero, ou y diferente de zero, ou ambos diferentes de zero, não vai anular o denominador. A mesma coisa para a derivada parcial delf e dely. Se eu for calcular ela num ponto diferente do vetor nulo, o denominador não vai se anular. Então, para pontos diferentes do vetor nulo, para xy diferente do vetor nulo, a derivada parcial delf e delx num ponto qualquer, delx dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado e a derivada parcial delf e dely num ponto xy dely dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Agora, o problema é no ponto com coordenadas zero, zero. No ponto com coordenadas zero, zero, se eu vier aqui substituir x e y zeros, for substituir aqui, vai ficar zero ao quadrado mais zero ao quadrado. Vai ficar zero dividido por zero, que dá uma indeterminação. Então, neste caso, eu não posso dizer que a derivada parcial delf, dely e delf, delx num ponto zero, zero, é uma indeterminação. Então, eu tenho que verificar se essa indeterminação, ela realmente existe, esse limite. E aí, toda vez que eu tiver uma indeterminação, automaticamente você tem que fazer pela definição. Então, quando é que eu vou ter uma indeterminação? Por exemplo, quando eu anular o denominador. Ou a expressão não está bem definida. Correto? Aí, neste caso, quando essa expressão não está bem definida, eu faço pela definição. Então, como é você fazer pela definição? É fazer pelo cálculo do limite. Então, eu quero calcular quem é delf, delx num ponto zero, zero. Então, como deu uma indeterminação, eu vou calcular pelo limite. Então, vai ser o limite quando o h vai para zero de f x zero mais h. Então, o x zero é zero. Então, zero mais h y zero. O y zero é zero menos f de zero zero. Tudo isso dividido por h. Só deixo variar o x. Aí, quem é f de zero zero? zero. f de zero zero é zero. Tá? Então, vai ficar delf, delx num ponto zero, zero. Vai ficar o limite quando o h vai para zero de... Quem é f de h zero? f de h zero vai ficar raiz de h ao quadrado mais zero ao quadrado menos... Quem é f de zero zero? Raiz de zero ao quadrado mais zero ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Tá? Isso aqui vai ficar limite quando o h vai para zero. Ó, raiz quadrada de h ao quadrado dá módulo de h. Raiz quadrada de zero dá zero. Então, vai ficar módulo de h sobre h. quanto é que é esse limite? Não existe. Por quê? Porque se você pega pela direita, módulo de h é h, vai dar 1. Se você pega pela esquerda, módulo de h é menos h, vai dar menos 1. Então, esse limite não existe. Então, a derivada parcial del f e del x no ponto zero, zero, não existe. Certo? de forma análoga, nós iremos concluir a mesma coisa para a derivada parcial del f e del y desta função. Vai ser o limite quando o h vai para zero de f de zero h menos f de zero zero dividido por h. então vai ficar o limite quando o h vai para zero da raiz de zero ao quadrado mais h ao quadrado menos a raiz de zero ao quadrado mais zero ao quadrado tudo isso dividido por h. Então, aqui eu tenho que del f del y num ponto zero, zero. Vai ficar o limite quando o h vai para zero raiz quadrada de h ao quadrado da módulo de h sobre h. E esse limite pelo mesmo motivo não existe. então, quer dizer que essa função tem derivadas parciais para pontos diferentes do vetor nulo que são dados por x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado e y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado só que ela não possui derivadas parciais no vetorno nulo. bom dia professor João Antônio de engenharia mecânica eu queria saber se o limite a definição da derivada se não existir em x automaticamente não vai existir em y também? não, não tem nenhuma relação não tem relação não, a gente vai ver um exemplo não sei se hoje ainda acho que talvez dê de uma função que ela tem derivada em relação a uma variável mas não tem em relação a outra e às vezes ela tem em relação às duas e as duas ainda são diferentes quando tem tá bom nada o que o colega perguntou foi se eu calcular a derivada parcial em relação a x e d não existe se eu já posso concluir que a y também não vai existir isso é falso porque é falso porque a derivada parcial nós vamos ver na próxima aula de teoria que a derivada parcial representa o vetor tangente então se você calcula a derivada parcial em relação a variável x você vai calcular o vetor tangente na direção x então o fato de não existir um vetor tangente numa direção não quer dizer que ele não existe em qualquer outra direção tá exemplo 5 é calcule as derivadas parciais da função f de x y igual x ao cubo menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado se x y for diferente de 0 e 0 e 0 se x y foi igual a 0 0 esse exemplo está com um cara de que tem derivada parcial numa direção mas não tem noutra que essa função não tem simetria mas vamos verificar é quem é del f e del x então derivada do quociente tá eu vou primeiro fazer para ponto diferente do vetor nulo então derivada da primeira função da 3x ao quadrado vezes a segunda função x quadrado mais y ao quadrado menos a primeira função x ao cubo menos y ao quadrado derivada da segunda derivada da segunda da 2x tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado tá e quem é a derivada parcial del f del y derivada da primeira em relação a y menos 2y vezes a segunda função x quadrado mais y ao quadrado menos a primeira função x ao cubo menos y ao quadrado derivada da segunda 2y tudo isso dividido por x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado se você quiser fazer algum tipo de simplificação aí né tem problema nenhum aí você observa que essas expressões não servem para eu calcular a derivada parcial no 0 0 por quê porque se eu substituir aqui o ponto x y por 0 0 vai anular o denominador vai anular o denominador correto então como vai anular o denominador vai dar uma indeterminação certo tá então neste caso toda vez que eu tenho uma indeterminação eu tenho que calcular as derivadas parciais através da definição tá então vocês entenderam por que eu vou ter que calcular pela definição e se eu substituir o x e o y por zeros aqui ó dá uma indeterminação então toda vez que der uma indeterminação calcula-se pela definição tá então essas expressões servem para você calcular as derivadas parciais em qualquer ponto menos o vetor nulo que é o que é nulo então quem seria a derivada parcial del f del x no ponto 0,0 pela definição seria o limite quando h vai para 0 de f de h 0 menos f de 0,0 dividido por h então quanto dá f de h 0 f de h 0 o x é h então vai ficar limite quando h vai para 0 então vai ficar h ao cubo tá dividido porque o y é 0 então o x é h h ao cubo menos 0 ao quadrado dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado então dividido por h ao quadrado menos quanto é que é f de 0,0 f de 0,0 é 0 tudo isso dividido por h então del f e del x num ponto 0,0 vai ficar h ao cubo dividido por h ao quadrado multiplica pelo inverso do segundo 1 sobre h limite esqueci limite quando h vai para 0 então h ao cubo corta com h ao quadrado e com h isso aqui dá 1 então essa derivada parcial é 1 tá tá dúvidas e a outra derivada parcial del f e del y que é essa que eu acho que não vai existir que eu acho não tenho certeza limite quando h vai para 0 de f de 0,0 menos f de 0,0 dividido por h vai ser o limite quando h vai para 0 então quanto é f de 0,0 o x é 0 o y é h então vai ficar menos h ao quadrado dividido por h ao quadrado menos h ao quadrado dividido por h ao quadrado menos f de 0,0 é 0 tudo isso dividido por h então então del f e del y num ponto 0,0 vai ficar limite quando h vai para 0 ó h ao quadrado corta com h ao quadrado dá 1 então vai ficar menos 1 sobre h quando h vai para 0 esse limite também não existe gerônimo não existe não aí você vai dizer mas não é infinito infinito é número tá você não vai colocar aqui infinito né não é um número é um símbolo de divergência está divergindo tá não existe ok e é fácil de você provar isso porque se você pegar h tendendo pela direita isso aqui vai dar menos infinito se você pega h pela esquerda isso aqui vai dar mais infinito limites laterais diferentes prova que o limite não existe correto? ah eu deveria começar uma matéria nova né mas eu vou fazer o seguinte eu vou para não confundir a cabeça de vocês já que não vai cair na prova isso eu vou parar aqui vocês estão me devendo 3 minutos para a próxima aula tá Legenda Adriana Zanotto